Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Esse ano mais um vídeo Sine aqui da fábrica da Nat Em Garanhuns, Pernambuco Pernambuco de manhã à noite Estava nas Alagoas E agora já estamos em Pernambuco novamente É isso aí Repressão, coisa com força Não é que cada nave qualificado aqui Só rodotrem para descarregar Mais uma terça-feira de quina Na proteção divina Que Deus abençoe a todos e tudo de bom Para começar um dia Que um dia sem sorriso é um dia perdido Dinheiro é papel, nosso Deus está no céu A fama é passageira Se ia pegar as coisas do mundo É uma grande besteira Ali vem uma nave qualificada Uma R400 Quase não É uma 560 540 É uma máquina Essa é uma 5 tona R500 Por um trem Vamos embora agora Pegar a BR424 4 centímetros Portão do sertão Marca um tiro Tá limpo aí, tá limpo aí Só limpo aí Tá limpo, tá limpo aí Tá limpo, tá limpo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E o nome não está na estrelinha do ano não Vamos convocar agulino A árvore de natal do ano Aqui o Papai Noel passa mais cedo Garanhuns é frio Pra congelar tudo E o que é 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 que aqui é igual o anel virado de Fortaleza o anel virado de Fortaleza se você não tiver cuidado se se petou e é, você é entrada que só aperta aqui ó, tem um adirante, olha que tem maiota, em manhaflete tem maiota um avião de dois giros, vinha doido de sono já de barulhada eu digo onde é que eu tô, onde é que eu tô, tô perdido no espaço tá de pai a outra, tô perdido, tô perdido é muito rodotrem, tá igual São Pento 1, terra do rodotrem só digo uma coisa, Deus abençoe aqui, abençoe ali, onde você estiver não importa o caminhão, não importa o emprego, é só pedir a Deus que dá tudo certo vamos embora da Calimacha, porque quem dorme em sonho, quem vive, realiza só por aqui tá, vem no plano sonhar não custa nada, não, sonhar não tem valor mas custa caro mas vai ter que correr atrás pra conseguir realizar o som e estamos com o carro, já levou um carro, até esperando um bom tem jota energia eólica a ação de milho aí tá bonita galera do suco da confusão aí, a dequina o nosso setitio ínt こco a Coupa o nosso setitio íntana Se é um carro debaixo ou um caminhão? Bora, nossa. A regra da Telsa. O gato mecânico. Embaixo do carro ali. Esse cortamento gigante tá aí. Esse ele tá doendo. Ele tá doendo. Ele tá doendo. Ele tá doendo. na errada, correndo demais, voa tudo, aí não sou na manhã do gato, é, sou na manhã do gato, que é lá, daqui a pouco descer a Serra de Tara, Serra de Tara, e começou a Serra de Tara, e tá uma maravilha, tudo verde, certo, olha assim, quando chove, brincadeira, tudo, olha bacana, tudo verde, tudo no grado, aí, se ele tá doido, motora, uma biquina por aqui, esse é a Serra de Tara, o trecho mais perigoso é o que vai se aproximando, aí, você já tem que descer agarrando aí, segurando a conexão, remoto, ligado, o jofé é qualificado, é um meio revisado, então ele marcha, cada curva aqui no rodotren, quando ele desce aqui, pega um da faixa, a galera do chiclete da galinha que passa por aqui sempre, é, chama, o do chá do urubu, a vitamina do macaco, aí, vai, suco do pica-pão, de vez, acontece por aqui também, o que é suco do pica-pão? É madeira, madeira! E aí, o Ender de Castro, tava quase finalizando a Serra de Tara, e eu chamava de Serra da Turquinha, não sabia, porque passou um YouTube por aqui, disse, é Serra do Invento, é, posso assim, que vende muito, é, aí, o cara disse, não, chove aí, é Serra de Tara, diga uma coisa, você está dito aqui, e, realmente, lá embaixo, tem um laranho, e, assim, chamava de Tara. É isso aí, hein, garoto, já ali, venturosa, nós vamos dar um tapo. Vamos pra aquela imagem, isso aí daqui é hora de ir, vento, nossa. Vamos ver os meus inscritos aí, rodou, do mercadinho, é o Van Nieler. Deixa eu ver, faz exame de vídeo, deixa eu ver. Fazer exame de vídeo, tá, é doido. De graça, ali, é gratuito, esse de graça fica caro. Hoje é a feira aqui, é moído pro cara, trafegavam. Fô, nada, hoje é um escabifado de vaga de caminhão, vaga de... Tá aqui em marcha. Não queria estacionar, não liberou. Fô, daí é uma marca boa, viu? Do valor e as marcas. Alguém vai perder o amor tão boa que quebrou a própria fábrica. No Brasil. Já, é, não. Acabou, vai ter as visitantes. Não, que lugar diferenciado. A galera invade rua, invade calçada, bota carro na esquina, o caminhão vem, arranca para-choque, os caras saem bravos, um sai armado, outro sai gritando. E o tu é doido, o passeio é com tudo. Dá uma bala com dinheiro. É. É. É uma na rodagem que nós estamos passando pela cidade, que é em cima das pedras, em Pedra Pernambuco. Próximo passo, Arco Verde, Portal Sertão. Por aqui nada mudou, e o solo só que está mais quente. Aí a estrada é a mesma. BR-404 Versão Fábrica da Betânia Lacta derivado do leite. Aí R-450 Top da Galáxia. O Ender Decaster Atacar asas bonitas da poxa padrão da aranha. E é isso aí. Chegamos ali nos Arcos Verde da Grava Mais. Chegamos no Portal Sertão. Arco Verde Pernambuco. Aqui é igual a Pela Jardim. O lugar que não chove tudo é verde. Agora o rimou dando o cara puxando um cavalo numa bicicleta. E aí E aí A nossa nova luta é tipo a 36 km Serra tagada a 159 km Fica Vamos levar ali para o centro da cidade diária Que eu perdi Ah, sem policia Não está nem pra ver Vamos no treinamento PPRV E é um labirinto A gente vai levar ali para o centro da cidade Tecnismo Cita, hoje é par de 10 litros Tchau, tchau. 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 O caminhão tá quase virando, velho. Cê tá doido. Isso é a vida dos chofés no trecho. Só não virou por causa do pilhão que eu ponho ali no chão. A sorte que é uma vinte. É uma baleia. Coitadourou tudo. Tô esperando o socorro. É assim mesmo, a vida dos chofés é assim mesmo. Graças a Deus não virou. Bota ali no vinte, macaco levanta. Vai de acende, vai de acende. Terra dos castelos ficou no retrovisor. Passar agora ali em Senharó. Terra do mel de abelha. Do leite da vaca. Do queijo. A carne de sol. Acende-se a terra. Cê tá doido. BR-232. Toma o LH2O pra cima. Chegamos. Eita, quem passou tudo. Sem erótipo. Cê tá doido. Agora toma o LH2O pra cima mesmo. Finalizar aqui as entregas do Belo Jardim. Vamo ali da Serra do Invento. Lá deve tacar na H2O com força. E a última vai ser ali no Tacaimó. A terra do machete. Cê tá doido. Olha aí. Foco aí na melodia da chuva. Chama chegando aqui na Serra do Invento. Aí que nave. Município de Belo Jardim. O importante é não tirar o foco. Estrelinha, estrelinha. O resto é conversa. Seu rio nave passou ali agora. Dá pra sair. Tá aí. Caminha MC de Moto e Honda. Carro de passeio Toyota Corolla. Tá doido de ter curva essa. É a maior pressão. O importante é o que a gente tá trazendo é o pão. Seu padre mesmo. Pode ser até no carro de mão. Cuida. Tem carro de passeio daí mesmo. Tem. Se eu tiver sim, já tem uma quebrada. Dá pra tá avagar, hein, pô. Poxa, a ideia dele é uma bomba de Hiroshima. É, o cara fez o modelo ali a descendo pra plantação de banana. Toda asfaltada. Valeu. O guri comprou a banana, não pagou. O cara foi lá pros carros. E aí, né? Cuidado, tem essa balançada de carro pra tudo lá. Vamos finalizar esse vídeo aqui na Serra do Ivento. No município de Melo Jardim. Pera, não. Eita, se eu não vi o banho ali no... Não deu. Galera que estiver assistindo aí, comece a seguir o chofer moral. Quem já é seguido, taca aquele like lá de quina pra fortalecer aí o canal. Chama na pressão. Comecei mais um salve aí pra galera aí de Venturosa, viu? O Ijoma é brabo aí do supermercado, é o Aniel. É o Aniel, né? O Aniel é de milhares de 100 milhadas. Chega, chega. Chega, chega. Muito bom. Aquela proteção divina pra geral. Tchau. 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 O que é isso?